Oi gente, bem-vindo aqui no canal mais uma vez, meu nome é Márcia, para você que não me conhece estou fazendo essa introdução aqui hoje, estou no Paradise, fiz uma trilha maravilhosa vou deixar o link aqui para vocês, mas essa introdução é para esse vídeo de hoje do Sunrise, gente, maravilhoso, é o outro lado da montanha, né? e tenho certeza que vocês vão adorar assistir o vídeo até o final deixe seu joinha, se inscreva em fazer parte aqui da nossa família e vamos para o vídeo é um sonho, gente, ter um vulcão ativo tão lindo assim por perto e ele é muito perigoso, mas é incrível acabamos de chegar aqui no estacionamento gente, olha isso, de hoje está um espetáculo tem neve embaixo ainda e nós vamos fazer um hikingzinho, uma caminhada bem gostosa e é uma das minhas trilhas preferidas tá lindo e eu estou muito feliz de estar aqui e eu gostaria de mostrar para vocês tá bom? então vamos que vamos então aqui estamos lá está ela, tem um pouquinho de neve aqui embaixo e nós decidimos fazer essa direção aqui super lindo, já fizemos outras vezes e é incansável, maravilhosa, gente então vamos lá aqui está as direções nós vamos procurar essa Shadow Lake Shadow Lake é aquele que a gente passou por ele, né, Honey? que talvez vai ser bem mais para frente depois do lago que começam as vistas maravilhosas da montanha então vamos lá olha parece um quadro de tão linda e é isso acho que Deus usa a natureza para curar a gente, sabe? para tirar os estresses, né os medos e eu me sinto outra pessoa quando eu estou aqui em cima e eu não me canso de olhar para ela e é um paraíso coisa mais linda, olha eu peguei esse parei aqui esse minutinho porque eu quero mostrar aquele lago lá para vocês, ó olha a cor, gente deixa eu tentar aproximar um pouquinho cor mais linda olha isso e olha sai um reguinho de água lá do pé dela da montanha demais, né? então vamos que vamos, gente vocês não tem noção a alegria que é estar aqui hoje é uma das coisas que eu mais amo de fazer e essa trilha que a gente vai fazer hoje é uma das minhas preferidas e está bom tem quase ninguém normalmente aqui é bem cheio de gente a gente chegou bem cedo e topamos com muito pouca gente mas de qualquer jeito a gente está com a máscara aqui em casa se a gente chegar a cruzar com alguém, né? mas está lindo, espetáculo tem esse pouquinho de neve aqui, ó aqui embaixo isso é um ótimo sinal nessa época do ano porque normalmente acaba bem rápido né, amor? olha isso coisa mais linda chegamos nessa área aqui mais aberta, olha está linda cheia de gelo e gente, lá em cima, olha tem uma trilha a gente já fez ela também algumas vezes e vai desmembrando, né? para tudo que é lado e provavelmente na volta a gente vai voltar por lá e é um espetáculo só queria mostrar aqui para vocês um pouquinho porque está lindo outra coisa que eu queria apontar olha isso, gente que interessante ali está a cama de gelo e a água vem e passa por baixo e vai derretendo de baixo para cima super interessante esse pedaço lindo aqui, olha água saindo de baixo do gelo muito incrível, gente ver isso pessoalmente ó e ali tem esse lago, olha lindo vou chegar lá pertinho para vocês verem e olha a casquinha que fica, gente está vendo os buracos, ó que vai se formando vai se derretendo de baixo para cima tem só uma casquinha pisou e desceu de uma vez olha que lindo privilégio assim encantador e eu não me canso de ver essas maravilhas gente a gente tem que preservar manter limpo olha isso isso é um presente de Deus a gente não tem o direito de vir aqui sujar tem que vir né olha essas coisas maravilhosas e deixar do jeito que a gente achou muito triste quando eu vejo lixo em volta então olha isso só é lindo e maravilhoso sim primeiro porque Deus criou lindo e maravilhoso e depois porque não tem lixo as pessoas tem que cuidar né então vamos continuar que a gente ainda a gente ainda tem uma estrada bem longa pela frente chegamos nessa área aqui agora gente é um espetáculo é lindo olha dá pra ver o lago lá embaixo aquele que a gente passou e é maravilhoso olha a altura gente e é isso aqui que eu falo olha tem noção? e olha olha aquilo olha essa cor olha isso fala pra mim se não é um espetáculo e ela está aqui escancarada no nosso rosto amo demais espetáculo né gente eu não me canso das cores olha lá embaixo pedras maravilhosas quero mostrar pra vocês lá olha vem lá isso olha que eu queria mostrar pra vocês que incrível água saindo literalmente do pé dela olha demais né vai se formando um rio e aqui está ela gente espero que vocês gostem e saibam apreciar porque eu fico assim deslumbrada é é presente de Deus mesmo não tem outra forma de colocar não sabe é um espetáculo olha esse shot aqui ó é a minha tatuagem no meu braço uma foto que eu mesma tirei e mandei tatuar eu amo sou super orgulhosa dela e ela representa pra mim praticamente um renascimento eu me tornei outra pessoa depois que eu comecei abrir meus olhos pras coisas lindas que Deus deixou nesse mundo e ver que a gente pode estar triste pode o que for mas a gente é tão privilegiado gente é só você olhar com os olhos sabe e saber que tem tanta gente né que não vai ter oportunidades que a gente tem que não vive a vida né mais tranquila que a gente vive independente né do que você passa tem muita gente sofrendo nesse mundo então assim a gente começa a abrir o olho e acordar pra vida e ela me ajudou a me tornar na pessoa a pessoa que eu sou hoje sabe eu consigo ver beleza em tudo e tudo começou por ela olhando pra ela e Deus me mostrando a cada minuto que eu não tenho motivo nenhum pra reclamar só pra agradecer tá bom então olha espetáculo da natureza tá eu amo demais espero que vocês estejam gostando porque gente faz parte de mim tá bom e é um privilégio poder estar aqui e dividir com vocês e é por isso que eu adoro tanto essa trilha olha você tem essa visão divina pra onde você vai deixa eu parar um pouquinho aqui olha isso maravilhoso né e quando a gente tá aqui em cima não tem como não ter um dia bom gente vendo essa grandeza toda aí estamos descansando aqui um pouquinho quero mostrar pra vocês gente olha as paredes de gelo dá pra ver certinho a câmera tá muito clara mas dá pra ter noção olha elas se formam quando desce né as avalanches já se desprende e deixa essas paredão pra trás é um espetáculo paramos aqui um minutinho agora a gente vai atravessar essa caminhada essa trilha aí ó de neve pra continuar agora a montanha escondeu ali atrás e a gente continua seguindo ela gente lindíssimo tinha um sonho de ali e acabei de descobrir que tem uma trilha olha lá não sei se ó tá vendo e ela vai seguindo mas pro pé já tinha ouvido falar mas não tinha certeza e realmente encantada vai ser a próxima que a gente vai fazer ok ok Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.